Galera é o seguinte, hoje o vídeo de hoje, tem um cachorro aqui hoje hein, vem cá Dino, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá um oi pra galera aí ó Ah mano, me larga, me deixa em paz, eu nem queria tá aqui, você que me trouxe Ah Dino Galera é o seguinte, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a ix35, o que que fizemos na ix35? Vamos pintar o capum, os dois para-choque, a porta e a tampa traseira Mas nesse vídeo aqui vai ser até a aplicação do Prime E no próximo vídeo vai ser a aplicação de tinta e acabar o carro, beleza? Porque se eu for pegar a funilaria e pintura, desde até o final o vídeo fica uma hora e meia, duas horas Por quê? Porque é muito conteúdo, eu não consigo falar poucas coisas, entendeu? Então assim, e se for resumir muito, no mínimo que fica é uma hora e dez, dependendo do carro Uma situação num carro desse aqui fica uma hora e meia, é muita peça Tem um outro carro aqui também ó, que é um ômega australiano, chegou pra gente, pintar a frente, pegou fogo, né? Aqui ó Então um carro desse aqui galera, fica uma hora, se for fazer todo o conteúdo, entendeu? Vou fazer uns formatos de vídeo diferentes aí No vídeo anterior, que foi do Agile, eu deixei ele grande Porém eu falei que depois eu ia soltar vídeos pequenos Aí eu andei analisando, eu prefiro, eu prefiro, deixa sua opinião aí Inclusive eu postei um vídeo que eu não narrei, só deixei tocar o vídeo E o pessoal não gostou muito Então eu vou preferir então deixar o vídeo longo e narrado, correto? O que eu vou fazer? Eu vou fracionar o vídeo em capítulos E depois eu vou colocar na descrição pra você clicar lá onde você quer ir, tá bom? E falar em descrição, clica aqui nos links da nossa descrição Entra na nossa lojinha lá, compre alguns produtos Porque é você que é o maior patrocinador aqui do canal, tá bom? Se tá servindo a dica pra você, também não se esqueça de se inscrever no canal Porque conteúdo como esse é só aqui no canal, tô pintando o carro que você vai ver Duvida? Pode pesquisar É sério, pode pesquisar Você não tem outro canal que fala do que eu falo aqui, certo? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí, eu vou narrar, pausar, fazer os comentários tudo direitinho O vídeo vai ficar longo, tá? Então vamos pro vídeo lá, chega de mais baboseira aí, vamos que vamos Bom galera, então vamos aqui pra continuar o conteúdo nosso aí Esse carro aqui galera, nós pegamos ele de uma cliente, né? Cliente já conhecida, então teve essa colisão aí Tá vendo isso aqui? Deixa eu dar até uma pausa aqui Perceba galera, acompanha o mouse aí Que tem um calombinho aqui E aqui fundou, correto? O para-choque não afetou e não desalinhou Porém, desalinhou aqui o para-choque Mas por que aconteceu isso aqui? Sendo que aqui tá, ó o mouse, ó Sendo que aqui tá, tá certo E desalinhou só aqui É alguma coisa daqui, ó Da lanterna Onde tá? Eu tô falando aqui, aqui Porque vocês estão acompanhando o mouse aí, né? Certo? Já tirei aqui a boca do tanque O carro chegou galera Já tirei, como aqui é original É de lata E é original Então, ou seja, tá coerente com a cor do carro Então eu já tirei Já mandei fazer o acerto de cor Tá vendo? Então Eu vou mostrar aí pra vocês Qual que é o problema disso aí É aqui, ó Tem dois parafusos aqui Que aqui Ele Ele baixou Bateu aqui Sei lá o que aconteceu Que baixou Então tem que só levantar aqui Uma Uma Como é que fala? Uma abinha Uma chapinha de lata que tem aqui Onde vai duas presilhas É aqui que tá o problema Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que resolve Mas antes aquilo é tranquilo Já identifiquei Agora é fazer essa funilaria aí Certo? Bom Essa funilaria aí galera Ela tem um Vou até baixar o áudio aqui um pouquinho Vou deixar um pouquinho Aqui, ó Vou deixar só um pouquinho o áudio Então o que é que acontece? Essa funilaria aqui, ó Ela afetou tanto a parte interna aqui, ó Quanto a externa O primeiro passo Alinhar Deixar isso aqui alinhado Pra mim tem uma referência Do alinhamento da tampa com o para-choque Depois eu mexo aqui por fora E depois eu mexo por dentro Ou vice-versa Eu bato aqui por dentro pra voltar também E depois bato aqui por fora Vamos ver lá qual que eu fiz Ó lá Afetou o calafete Você percebe que afundou aqui, ó Eu acho que eu fiz errado Eu arrumei por dentro Pra depois arrumar Arrumei por fora, né Pra depois arrumar aqui por dentro Se eu tivesse arrumado por dentro aqui Eu acho que não Mas é pouca coisa Isso aí não vai dar nada não Se de todo jeito Eu vou ter que refazer o calafete também Mas primeiro eu vou fazer aqui por fora Perceba com o alinhamento aqui, ó Tá vendo, ó O alinhamento tá tranquilo Não afetou a estrutura, ó E aqui também, ó Tá igualzinho Tá batendo alinhamento Só aqui mesmo Ó lá As duas travinhas ali, ó Só isso aí Então só tem que dar essa levantadinha aí E embaixo também tem umas latinhas lá Que forçou Tem aqui também, ó Isso aqui é bem tranquilo Quase que dá pra fazer um martelinho de ouro aí Aqui assim Mas arranhou Arranhou Então aí O cliente falou Não, tem que pintar e tudo Esse aqui embaixo sai no polimento A princípio ele veio só pra pintar Fazer um retoque no para-choque Mas aí tinha um embaixo Raspado embaixo Tinha aqui também, ó Aí não dá pra fazer dois, três retoques no para-choque, né E a ideia é pintar A gente já pinta o para-choque inteiro Aí tem que desmontar e tudo Aí vai aumentando os custos, né Tem um cinza aí Que acho que é o cinza da roda E aqui também vamos fazer a do farol também Aqui eu tentei fazer Eu tentei não, né Era pra fazer um martelinho Mas tinha muito pericado Nesse capô aí Então ia fazer um martelinho E ia ficar todo pericado aí Também tem outras amassadinhas aí também Que vai ter que tirar Então resolvem pintar Na desvantagem aí Tranquilo, né Eu acho que é bem de boa E aqui vamos lá, né Então fazer Eu já tenho uma olhada aí por dentro aí Pra ver se tem um acesso bom Mas tem acesso sim Se fosse só por fora Não precisava arrancar o forro Fazeria tudo na esporta Aqui é um taço Ele tem uma parte reta A parte curvada Tem aqui a curva também É reto aqui Enfim É um modelo mais padrão Ali aqui do lado aqui Tem um taco cunha Que eu vou mostrar aí de cedo Então galera Aqui ó São dois Dois martelos Um que você bate na horizontal E o outro você bate na vertical E tem esse outro aqui também Que é de ponta, né Mas existem outros modelos de martelo também Viu galera Olha o de ponta aí Certo Esse aqui é o de ponta Aí esse aí é o cunha, né Esse aqui é o cunha mais Não é o mais tradicional Esse aqui é o cunha reto Mas tem um cunha Que ele é reto aqui Igual você está vendo aqui E do outro lado é aboloado Certo Esse é o perfeito É o ideal Que o sujeiro mais usa Certo E em obra Sempre tem pedaço de pau Madeira, né Que você usa Galera Vou te falar Aqui em Uberlândia Os melhores Marquinhos de ouro Que tem aqui Todos eles Não usam mais Não usam ferramenta Moderna Sempre é ferramenta Pedar de pau Osso De cachorro Não sei se é de cachorro, né Até osso usa Esse aqui é o Opa Opa Isso aí é o Milton Servente lá da obra Acho que ele deu uma olhadinha assim E foi, né Pra mim não Vai trabalhar Gente boa demais Aí, assim O pessoal aqui Os melhores Marquinhos de ouro Que tem aqui em Uberlândia Eles usam Pedal de Cabo-vassoura Toco Pedal de arame E assim vai Então galera A primeira etapa Eu fiz Tá vendo Deixei alinhado Correto Ó lá É lembrando Que aqui Não é um canal De funilaria e pintura Né Isso aqui É funilaria básica Ó lá Perceba que o calafete Aqui ó Tá vendo Ele rasgou Aí o que eu vou fazer Eu vou ter que dar Uma abridinha aqui Mas se eu não filmei não Só abridinha aqui Pra quando eu voltar Essa parte aqui Ela encaixar Dentro aqui ó Dessa chapa aqui Entendeu Que aí o calafete Eu faço só uma Uma Como é que fala Um complemento aqui Não precisa arrancar ele todo Correto Mas eu não filmei não Aqui então Eu tenho que bater Com a parte interna Tá vendo Ó Ó lá Porque se eu bato Com a parte do corte Eu vou rasgar a chapa Né Concorda comigo Então aí Deu uma aceleradinha Né Senão o vídeo Vai ficar muito grande O pessoal reclama muito Dos vídeos O meu tá ficando longo Então eu vou mandar um vídeo Um padrão normal Aí né E vou dividir também É Não sei Tem que ver Tem que ver galera As pessoas tem que Né Vou tirar os parafusos E agora Eu vou te mostrar Uma técnica Eu vou te mostrar Uma técnica Que você tira Lanterra Tem gente que põe fita Tem gente que tem Uma zaba Aqui pra você ver Tá vendo Não tá indo Ó Passam os pedimos Mas não pode ser muito Tem que ser pouquinho Ó Ó Viu Sai fácil galera Ok Cliente pode estar olhando Tem que limpar a barba também Ali ó A roupa Desfarela tudo A barba pega Bom Então tá aqui ó Tá vendo É isso aí ó Ó lá Ó Tá vendo Ó Você viu que não chega Ó Então tá folgado Então essa chapa Aqui galera ó Esse parafuso Esse é uma Presilha Presilha parafuso De plástico Então tem que tomar cuidado Que ela É tá vendo aqui ó Se você espana O Philips dela Aí acabou galera Você tem que tirar Um pouquinho dela E depois vir com a chave Sabe Assim uma Como é que chama lá Esqueci As garrinhas lá Desmontar e montar De acrílico Ó E essa aí mesmo Já despanou Olha lá O que que eu faço Tá vendo Como é que chama Essa ferramenta aqui Gente Acho que é tira Presilha mesmo Você puxa de cima Depois você põe Embaixo e saca Pronto É isso aí Aí eu tenho que pegar Essa chapa aqui ó E forçar ela Para dentro Para os parafusos Ficarem mais O buraco da O buraco aqui Da chapinha Tem que ficar aqui ó Você vê que ele tá passando Olha lá Isso Tem que ficar aí ó Aqui Tem que ficar aí Porque aí fica alinhado aqui ó Tá vendo O parafuso com a lateral Fica alinhado Olha lá Tem que ir isso aí ó Ó Aqui seria normal Quando você força aqui ó Aí alinha lá Alinha aqui ó Então Essa chapa aqui Tem que chegar até aqui ó Tem que chegar uns 3, 5 milímetros É isso aí que tem que fazer Deu umas pancadas aí Para ver se vai Mas não foi não Aí o jeito aí É tirar o O para-choque Não tirar o para-choque todo Pelo menos esse lado aí Força Depois põe o para-choque No novo lugar Põe o para-choque No novo lugar E vê Só até isso aí Isso aí é a famosa Marreta dinâmica Os mais raiz aí É a famosa punheteira né Olha lá Viu que deu uma Viu que levantou Quer ver? Deixa eu chegar aqui para trás um pouquinho Se liga só Repara aqui ó Repara aqui ó Vou até deixar a seta aqui Ó Viu? Se encaixar aqui Já alinha ali Então Cara Simples demais Simples demais Olha lá Você percebe que já está alinhada ó Ó Dá uma batidinha Regulando direitinho Olha lá Você percebe que já ficou alinhada aqui ó Olha lá Simples galera Isso aí é uma funaria simples De boa Tranquilo Funaria aí que você cobra Da porta Tampa E alinha essa traseira E você cobra 300 400 reais Essa funaria Você ganha aí Nem meio dia de serviço Vai direito Entendeu? Você pega Duas horas Duas horas de trabalho Você faz toda essa funaria aí Você cobra aí 300 a 400 A funaria Aí perceba o alinhamento Ó Certinho Tá vendo? Antes de começar Qualquer preparação Você tem que conferir O alinhamento da peça E Funaria Desmontou a peça Desamassou Tem que montar de novo E conferir O que eu vou fazer aqui galera Eu estou com um pedaço De um cabo de martelo aqui Eu vou forçar nessa região aqui E rebater com esse taco aqui Pra que? Pra tirar o O tremido Tirar o Blam blam A chapa assim Pra deixar ela firme Porque ela bateu Então quando você volta Ela não força tanto E fica Fica assim né Vai e não volta Ela tem que passar De uma certa tensão Pra poder firmar Firmou Aí você vem com a spot Ó lá Força na região aqui ó Onde está mais baixo Onde está mais baixo Que aí vai Deixar firme né Vai tirar a tensão Então é que você vê Que nem na parte de cima Eu estou aqui Ó lá O pedaço de Né De cabo de martelo Agora eu venho com o taco Com a parte boluada né Uma parte boluada Vou rebatendo E vou chamando a chapa Pra cima Ó lá Porque você põe Um taço aqui O taço aqui E vai batendo aqui ó E forçando o taço Pra cima né Aí agora eu estou Eu estou forçando Na parte de cima também ó Quer ver Deixa eu ver se eu vou for Aí ó Agora eu estou forçando Aqui na parte de cima Pronto Agora eu distensionei galera Deixou firme Olha lá Você viu Eu dei uma forçadinha aqui ó Ficou firme Certo Agora eu vou entrar com o spotter Tem cara que faz esse serviço aí Sem precisar de spotter Faz todo esse serviço Sem precisar de spotter O que eu vou fazer aqui agora galera Ó Isso aqui ó É o disco flap É o flap mesmo O disco strip É das O disco strip Ele arranca a pintura aqui ó Sem estragar Sem arranhar a chapa O disco flap Ele tira a pintura Não esquenta tanto Igual o disquinho mesmo De papel Porém Ele dá uma arranhadinha na chapa Ele vai Ele vai comer na chapa aos poucos Mas perceba que ele não come tanto Tem umas estrias aqui Está vendo Estria não né É camada Sobrepõe as camadas Estria Não tem nada a ver com estria não Certo Aí o que eu vou fazer aqui ó Eu demarquei A região Aqui ó Fica demarcação na região Onde eu vou Lixar Para ter uma referência Certo Aí depois eu venho tirando Por dentro lá E tem que tirar Bem tirado Não pode deixar Pedaço de De Resíduo não Porque senão A espota não pega Certo Eu estou com óculos aí né galera Essa aqui é a lima Está novinha Perceba que a lima Ela Você pode regular ela aqui ó Que ela faz uma curva assim ó Ou então ao contrário né Se você for abrindo aqui ó Se for abrindo assim Ela faz uma curva ao contrário também Eu não gosto de deixar ela muito retinha Eu gosto de deixar ela levemente curvada assim ó Porque faz um corte melhor Por que que eu vou passar a lima Antes de tudo Da espota É para me saber Onde é que está baixo Onde é que está fundo Perceba que eu lá Para você ver ó Onde eu passei a lima Olha aqui os riscados aí ó Está vendo Esse aqui é onde está baixo Está vendo Aqui está baixo Aqui também está um pouquinho baixo Aqui também está Aqui Em cima aqui também Aqui também Aqui Essa região aqui está boa E essa região aqui está boa Olha lá Aqui ó Está baixo Dá para você ver Olha lá Onde eu estou passando o dedo E onde está baixo Está vendo Então eu vou onde está mais baixo Para poder Fazer a puxada Essa aqui é a Spotter Band GX Coloquei no modo manual No modo aqui De martelete Olha lá para você ver Tem até um simbolozinho Ela vem padrão aqui ó 05 05 está no meu termo né Mas para carro comum Assim popular Eu gosto de deixar em 0.3 Porque se não rasga a chapa Você põe lá Vai rasgando Eu vou dar uma aceleradinha Porque o foco Do canal aqui Não é funilaria e pintura É mais é pintura Para isso eu tenho que arrumar um funilheiro Para poder dar umas dicas para nós Mas funilaria básica galera Cara isso aí Você faz de boa Eu puxei e depois passei de novo A Spotter Olha lá para você ver Já veio um tantinho bom Está vendo Olha aí Certo Agora o que eu vou fazer aqui Eu vou passar só nessa região aqui Se eu ficar forçando demais aqui Eu vou acabar furando a chapa E afinando ela Então tem que tomar muito cuidado com isso Uma funilaria dessa aqui galera Uma funilaria dessa aqui Se tivesse tempo Eu ficaria O dia inteiro Nessa pecinha aqui Para poder fazer essa funilaria aqui Sem aplicar massa Eu só jogaria um ash primer Um primer, taqueável e tinta Porém galera Eu ficaria o dia inteiro O dia inteiro nessa tampa aqui Eu deixaria ela pintada Aplicando massa E pá E gastando o mesmo material Se for cobrar uma funilaria dessa aqui Para não precisar aplicar massa Eu teria que cobrar o meu dia Diário de um Lá da oficina Que ficaria em torno de uns 800 a 1000 reais Então nem para o cliente Compensa isso A não ser que o cliente realmente queira Não, eu quero o meu carro Que não aplique massa Ok Está disposto a pagar o preço? Aí é essa questão né Agora eu dei uma aceleradinha Você vê que eu estou só Onde não Onde está baixo né E depois eu passo a lima Olha lá E o ruim também galera É porque você vai afinando a chapa Certo? Você vai afinando a chapa Cara Aí vai Aí sei lá Aí não dá certo não Eu mesmo não gosto não Então assim galera No padrão Você percebe que aqui Eu tenho que puxar mais um pouquinho Aqui A parte de cima aqui E assim Com a oficina convencional Essa funilaria aqui Está top Perfeito Você como funileiro Fazer uma funilaria dessa aqui Entregar para o pintor Ele não vai reclamar Vai ficar de boa Entendeu E você ganha seu dinheirinho E assim vamos Perceba que pelo brilho da chapa Está bem certinho Entendeu Aqui eu dei só uma puxadinha Dei só uma puxadinha de leve Aqui O resto eu fiz na Rebati Porque não precisava Certo? Inclusive eu puxei Até forçou um pouquinho Para fora Então Desmontando aqui o para-choque Porque vai Tem que fazer ali fora Tem que desmontar Esse tipo de para-choque Eu poderia muito bem Fazer ele no lugar Viu galera Esse para-choque Ele pode O dianteiro Não sei não Mas o traseiro Ele tem o jeito Ele tem Condições De fazer ele no lugar De todas as Só para você ter uma ideia Eu fiz até um Reels aí No vídeo anterior Tem um parafuso aqui galera Olha o danado aí Então assim Eu desmontei esse carro aqui Aqui é o parafuso Eu desmontei esse carro aí Com uma chave 10 Uma Philips E um canhão 8 Tudo Desmontei a tampa traseira Dos dois para-choque Aí a única coisa Que no Olha A moto passando aqui A única coisa que Pegou assim Que foi diferente dos outros Foi esse parafuso aqui Que eu não entendi Também o porquê Mas enfim Nós estamos aí Para tirar Vamos tirar esse trem E olha O que eu usei Para tirar Porque o de plástico Não estava tirando Olha o danado aí E é daquilo de plástico Certo E aí É desmontar Começar o processo E aí aconteceu um fato Eu Puxei demais E acabou soltando Mas eu não forcei Tanto assim não Acabou soltando O sensor Mas isso aqui É de boa Para quem está começando Agora no RAM Ver soltando isso aqui Entra em desespero Mas pode ficar tranquilo Que eu vou Tirar um vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar Como é que cola isso aqui Bem de boa Bem de boa Eu já vi amigo meu Desesperar Por causa disso aí Tudo Não sei o que E é bem tranquilo Olha lá para você ver Aí você põe uma cola Primeiro você dá uma forçadinha Passa uma cola Mesmo até super bonde Esse para-choque Ele não vai forçar E aí eu esqueci de gravar O processo De preparação Eu chamei o Vladimir Lá para me ajudar Que entrou O ômega australiana Aí galera Vocês devem estar me perguntando Nossa Rogério No outro vídeo lá Você fez Falou que tem que lavar O carro Antes de começar a preparação Mas perceba galera Que o Vladimir Ele limpou a peça Aqui ó Onde ele está trabalhando Ele limpou a peça Certo Aqui eu posso lavar Até no processo do Prime Eu lixo o Prime aqui E lavo Você entendeu Dá para fazer também Então assim Você só não pode É levar o carro Desse jeito Para cabine de pintura Certo Mas na preparação Você pode Fazer a lavada Aqui ó Antes da funilaria Ou no processo De No Quando está Quando está É É Na Na preparação Depois Pós o Prime Aí está o Vlad Dando uma taqueadinha No link da descrição Tem taco Desses aqui Para vender Viu Vocês são os maiores Patrocinadores do canal Então Está no preço bom Porque ainda Eu estou fabricando Eu fabrico E aqui ó Essa sujeira aqui Galera Você tem duas opções Ou você lava agora Mas Se eu lavo aqui O Vladimir Ele vai me ajudar Até 11 horas Meio dia Se eu lavo Esse para-choque Não ia dar tempo De ele lixar E jogar Prime Então eu preferi O Vladimir Lixar aqui tudo E eu passar uma fita Aqui Eu vou mostrar para vocês aí Aí quando eu lixar O Prime aqui Eu tiro a fita E lavo para-choque Certo Isso aí é macete São macetes Mas se você está trabalhando Em uma oficina Que tem 3, 4, 5 pintor Eles vão te julgar Por isso aí Aí eles vão queimar Seu filme lá Com o patrão Eu conheço a turma aí Como é que é Olha lá Isso aí também Galera Você pega um pincelzinho Daquilo de 3, 2 polegadas Corta no meio assim Corta no meio E vai burrifando Ou jogando a mangueirinha Com água E passa um pincel lá dentro E fica no processo Assim vai ter que arrancar Não arrancar tudo Mas arrancar onde tem que arrancar Não sei para que o cliente Pintou isso aqui Dessa cor Eu acho que é para combinar Com a grade aqui Eu acho que ele fez isso Para combinar com as rodas Está vendo Eu não achei bom não Só dá trabalho para a gente Porque é quase a mesma cor Da ômega australiana Tem que pintar os fris aqui também Desmontamos ela Vai ter que desmontar um pouco Da mecânica aqui Para poder pintar o cofre Tem uma amassadinha aqui Para fazer Galera Vocês estão gostando Desse formato de conteúdo Digita aí Fala só Rogério Continua É assim Entendeu Assim Eu faço com o ponteiro do mouse Eu falando aqui Larrando Apliquei a primeira mão de primer Existem duas maneiras De você aplicar a primer Que é o efeito De cobertura E o efeito montanha O que é o efeito montanha? Você joga a primer na peça inteira E depois vai jogando localizado Eu particularmente Não gosto muito disso não Porém Na primeira de mão Você pode aplicar Em cima dos negócios Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu vou voltar aqui Eu vou falar do efeito montanha primeiro Vou falar aqui do Do efeito montanha Deixa eu até abrir um pouco a tela aqui Galera Efeito montanha O que é o efeito montanha? Você joga o primer E depois vai cobrindo Né? Não Como é que é? Não O efeito montanha Você primeiro Você primeiro joga a primer na peça inteira E depois vai jogando Só onde está As avareias É isso Esse é o efeito montanha Você vai na base aqui tudo Joga a primer na peça inteira E depois joga a primer só aqui E vai localizado É efeito montanha Eu particularmente não gosto não Mas eu fico entre o meu termo do convencional E do efeito montanha Que é o que eu vou fazer nesse 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 vídeo aí Tá? Deixa eu voltar aqui a telinha Posicionar aqui Cadê ela? Certo? A fitinha Fitinha aí Tá vendo? Lixadinho Tá sujo Lá debaixo da fita Tá? Porém eu não vou jogar a primer em cima de terra Botei o Aqui galera Aqui não é interessante você meter primer não Porque cara Não tem como você lixar Pra ficar bom isso aqui não Se você encarga de primer aqui Olha o tanto de quina que tem esse trem Tem uma Tem a pelotinha Tem aqui dentro Tem aqui Tem aqui Tem aqui Então ou seja Evita de jogar muito primer carregado aí dentro No máximo aí você vai jogar uma poeirinha É o que eu vou fazer O que eu vou fazer? Eu vou jogar a primer localizado Onde está a maior varia Porque por exemplo Aqui ó Eu não preciso jogar primer aqui Eu jogo só uma mão pra isolar Então eu joguei onde está mais defeituoso Aqui também Eu vou jogar aqui Aqui e aqui No outro para-choque Aqui embaixo também Ó Tá vendo? Eu estou jogando só onde está mais defeituoso Aí o que eu faço? Eu fico no meio termo Primeiro eu aplico localizado Depois eu aplico todo Porque tem muito pericado aí nesse capu Eu vou dar uma taqueada nele todo Tem gente que não gosta não Tem gente que aplica só localizado Depois dá com essa catinha né Mas esse primer é baratinho Cabe o primer KP E ele está na faixa de uns 40 45 reais a lata Eu fui Ah vou Isolar Eu gosto de isolar a peça Eu não gosto de estar pintando E aparecer buraco não Sabe? Nossa Meu Deus do céu Para dar catinha Lá dentro da estufa Hora de pintar Você pinta e pronto Você vai pintar E começa a aparecer defeitos Treino Cara isso aqui Isso me dá uma Então assim Eu aplico localizado Depois eu dou uma esticada E depois se sobrar primer Ou alguma coisa Eu vou em cima do local Entendeu? Em cima da varia Deixa eu tirar a seta aqui E olha só como é que ficou Certo? Então é isso aí Duas mãos Duas mãos de primer Aí aqui galera Eu já apliquei Foi Então ou seja Como é que está aqui? Aqui está com uma mão de primer Essa região aqui Certo? Aqui em cima está com três mãos de primer Por que três? Eu apliquei Não, perdão 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 Vamos lá de novo Aqui está com três Está com uma mão de primer Correto Aqui está com duas mãos de primer Por que? Lembra que eu apliquei no capô inteiro E depois eu vim cá E joguei só localizado aqui Correto? Vamos lá Aqui então está com duas mãos Igual eu falei aí Duas mãos de primer Essa região aqui está com uma só Correto? Porque foi onde eu só isolei Aqui onde eu estou passando o dedo aí Está com duas E aqui ficou com três Correto? Porque eu dei uma localizada Dei uma isola na peça inteira E depois voltei aqui E apliquei mais uma Então essa região aqui Está com três mãos de primer Correto? Eu vou falar isso no próximo vídeo Quais lixos eu uso aqui? Aqui onde eu apliquei uma mão de primer Você pode lixar até com quatrocentos Onde eu joguei três mãos de primer Dependendo da situação Você pode começar com duzentos e vinte Dependendo da situação Você pode lixar com trezentos e vinte Então ou seja Esse capô aqui Vai ser um vídeo muito top Porque vai diferenciar Os grãos De duzentos e vinte Até quatrocentos Que é o ideal Para você lixar um primer Certo? Então Para você que não é inscrito no canal Se inscreva Que o próximo vídeo vai ser top Correto? Olha lá Você vê que aqui também Aqui está com três mãos de primer As manchas ali Olha lá Perceba que aqui Eu apliquei a última mãozinha Está vendo aqui galera? E aqui Onde está a seta Tem gente Que gosta de meter primer lá dentro Cara Não faz isso não É loucura Para lixar esse primer Vai dar um trabalho Aqui dentro Daqui onde vai a maçaneta Então é melhor Por que? Não tem nada lá Então é melhor você isolar Lixa o primer aqui Depois você dá só uma quebrada aqui Quebra aqui A quininha A quininha onde ficou a adivisa Da fita E pronto Não tem problema Certo? E aí a traseira Galera Gostou do vídeo? Gostou desse formato de vídeo? Desse conteúdo assim? Então vai aparecer aqui Alguns Aqui ó Uns vídeos Se inscreva no canal Não sei se está para cá ou para cá Ajuda a fortalecer aqui o canal Se inscreva Assiste os outros vídeos Tem umas playlists aí bacanas Tamo junto Fechou? Posso contar com você? Valeu Eu sei que eu posso Obrigadão Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo